Beleza então né galera, vamos ver aqui quem foi o ganador do último sorteio aí né, só pra quem comentou aí no último vídeo, vamos ver aqui, carregar os comentários, pegar o vencedor, vamos aqui, cachor313 né galera, vamos pegar o nome dele aqui, vamos distribuir, vamos ver se ele tá no grupo, ele tá no grupo galera, então foi o vencedor dessa vez tá galera, lembrando, se você não ganhou aqui, entra no discord, vai ter mais 3 sorteios hoje a noite, lembrando galera, amanhã a noite vai ter live aqui no canal tá, eu acho que vai ter né, não sei se alguma coisa aconteceu de previsto, não vai ter, mas vai ter sim, e galera, eu queria falar que eu criei uma comunidade lá no amendo tá galera, o link vai tá na descrição aí, chama comunidade do canal tá aí, também passa na comunidade do amendo do Roblox mesmo, e é isso galera, eu continuo com o vídeo agora, tchau! E aí meus alimbois, o que eu falo que vocês me deixaram aí, bom, agora eu vejo que estou aqui pra gravar um curso de slant né galera, as ilhas malucas aqui, e galera, vamos aqui jogar, vamos ver o que que tem que fazer, o que que é isso? Tô levantando aqui né galera, vamos ver o que que tem que fazer nesse jogo, vamos mudar de ilha aqui né, vamos ver o que que a gente pode fazer, o que que acontece? Mas galera, eu nunca joguei aqui falando, nossa senhora, já era, ainda bem que eu saí daquela ilha, olha, acho que é mais ou menos meio que um natural desastre, só que acontece em ilha, tá, vamos tentar sobreviver aqui, vamos ver, tá, vamos vir pra aquela ilha aqui, essa aqui parece mais segura, vamos ver o que que tem aqui no shopping galera, exclusivo? Passes Não, não, peraí Vamos ver aqui Vamos ver o negócio aqui galera Não, não, não Tá, vamos ver Acho que agora aparece aquela Lula Não, evaporou uma ilha ali galera Ai, não Ah não, galera Não acredito nisso Muito ruim nesse jogo Tá, mas vamos ver o que tem aqui no shopping Passes Vamos ver esse VIP Club aqui Quanto que é Ah, vamos comprar esse VIP Club aqui galera Vamos ver Vamos ver se vai ficar da hora Ó, que legal galera, agora eu tenho 3 agentes Que doideira Vamos ver aqui Tá, eu acho que não dá pra fazer nada Eu tenho, peraí, o que é esse negócio aqui Então Vamos ver o que é esse negócio aqui Vamos ver o que que faz Não, não, não é esse aqui não Aqui Ó, que legal galera, agora eu tenho um carro E 3 agentes assim circulando Que legal esse VIP galera Vamos aqui, vamos subir a montanha aqui Aí vai logo a partida Acabei que eu quero jogar agora Anda Não, como é Eu quero tirar esse carro? Eu nunca mais ficar com o carro Socorro galera, não dá mais pra tirar o carro Ah não, ai, consegui tirar É, wardrobe, tá Nem sei o que que é esse negócio aqui Eu sou novo nesse jogo, tá galera Não sei o que tem que fazer nada aqui E tem uns inscritos aqui do canal, tá Eu vou mandar um oi no chat, vai Como é que eu mando aqui Vamos mandar um oi aqui Oi Aí, vamos esperar Só falta mais aqui Os dois, dá pra expectar Não tô vendo o botão de expectar aqui não galera Como é que é mais Será que esse VIP aqui dá? Vamos ver Vamos ler aqui galera É VIP 2D, rejoin, token Ah, que legal Posso entrar no jogo agora Se eu morrer Mas é bem legal galera Olha aqui Agora eu tenho esses 3 agentes aqui Me protegendo Caso alguém chegue perto de mim E... Tirei, João Zé Vai, João Zé Tirei Tira rápido Que vai aí Eu acho que já vai acabar a partida galera Eu acho que todo mundo morreu Anda Bora Não, meu agente Volta Meu Deus do céu galera Não sei se a gente foi Não, não volta gente Não vai lá não O que eu mais gostei Foi esse carro aqui galera Muito legal Vamos dirigir ele galera Vamos embora Vamos embora Vamos embora daqui Não, meus dois A gente vem Vamos embora daqui galera Vou na praia ali Que essas ilhas aí Até agora não acabaram Acho que não sobrou mais ninguém Vivo galera Ah não, tem mais um cara ali ó Ali aqui Carinha ali tá vivo galera Nossa, agora ele morre Ai, agora ele morre Nossa, ainda morreu galera Que sortudo Meu Deus Ai, enchei Agora eu acho que ele morre Nossa galera Tem mais uma menina ali Tá, vamos ficar vendo ela Ai, GG galera Já acabou Ai, fiquei o oitavo galera Ai que... Tudo que eu sou ruim Tá, vamos ver aqui Esse negócio aqui Reward Eu quero abrir esse chest Onde é que eu abro? Onde que eu abro o chest aqui? Vamos escolher Esse aqui Vamos ver o que vai vir Ah não, mentira Não, não perde o chest não Por favor, não perde o chest não Ai Calma, eu ainda tenho meus agentes Meus agentes Me protegem Agente, me ajuda Calma aí galera Ai que legal Eles trocam de posição Não sabia disso não Que legal Tá, vamos ver aqui galera Vai, 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 vai Não, agente não morre Ai, agente não morre Ele é mortal galera Muito da hora isso aqui Muito da hora esse VIP galera O que que é esse Z aqui? Eu não vou gastar ele ainda Por causa que eu sei que eu só tenho um Tá, deixa eu dar coisa aqui Vai, tira a print aí cachorro Pode tirar Além disso foi Eu sei que ganhou me sorteio Eu sei quem tá me ouvindo Mas é, vou falar aí Vai rápido, bora Ai galera Acho que essa aqui nós ganha Acho que essa aqui a gente ganha Vamos pra qual ilha? Hum, não vai dar tempo Deu Tá, vamos ficar nessa ilha aqui galera O que mais que a gente tem? A gente não tem mais nada Ou tem? Não É só isso aqui que o VIP dá? É, da hora galera É bem da hora até E... não, não Não quero esse pack não E eu já abri meu baú E veio esse paraquedas Ah não Tá, melhor que nada galera Vamos ver o que que tem ali Naquela ilha ali Que eu não sei o que é aquilo ali Vamos ali Vamos ali dar uma olhada O que que é isso aqui? Meu Deus Ah, mentira Você vai ter transportado Pra outra ilha Galera, eu usei à toa Não acredito Agora é perigoso eu morrer Não, não Não vem aqui não Lula Aí, ela foi naquela Nossa Tchau ilha Calma galera Acho que essa aqui a gente ganha Acho que essa aqui Eu tenho meus agentes agora galera Esse agente Gente que parece muito Do Warplane 2 Tem esses três agentes aqui Eu vou ficar por aqui Vou ficar aqui Que daí na hora que der É ruim Eu pulo dentro Do Poço dos Desejos E sou teletransportado Para outra ilha Nossa senhora galera Quase foi a nossa Uma espada Eu quero ir naquela Calma, eu vou tentar Pegar essa espada Não, não, não O Jonzeira vai pegar primeiro Não, Jonzeira Não, não Não, Jonzeira Não Não, Jonzeira Ah, o Jonzeira pegou Nossa, agora ele pode matar eu Não, não, não Me mata não, Jonzeira Não, Jonzeira Não, me mata não Não, Jonzeira Não, Jonzeira Não, Jonzeira Não, me mata não Não Ah não, Jonzeira Por que você me matou Tá, eu vou dar respawn aqui Agora eu vou Nossa, não O Jonzeira me matou galera Eu não acredito Tá, mas eu dei redone aqui Agora Não, agora nós ganha galera Agora eu confio que a gente ganha E esse vídeo vai ser até mais longo Então vamos lá galera Agora nós ganha Agora a gente ganha Vamos Vai, bora Vixe galera De onde sujou esse estando de agente Nossa Eu não tinha tudo isso aqui não Vapo Meu Deus galera O estando de agente Que da hora Tá, vamos ver Tá, beleza Jonzeira Tranquilo Tá, vamos ver aqui Vamos aqui galera Nossa, o que que é aquela Nave alienígena ali Sei lá uma Ufo O que aconteceu Eu entrar dentro dela Vamos embora galera Uou Uou galera Vamos embora Vamos embora Vamos ficar nessa ilha aqui galera Olha meus agentes em cima da nave Que legal Nossa senhora galera Muito legal esse jogo Vamos começar a jogar mais aqui Meu Deus Calma Calma Aí Pera aí Não, mas eu não quero sair Quero ficar dentro da minha nave Essa passagem Aí Vamos embora galera Vamos embora galera Haha Não Nossa Ainda bem que eu tava aqui na ilha galera Ah não 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 Haha Calma galera Agora eu ganho Quer ver Não, não dá pra dar mais esse adjo Ah não galera Eu terminei em segundo Ah Mais um pouquinho eu ganhava Ah que pena galera Mas então foi isso Dei o vídeo né galera Eu trouxe aqui um Curset Slange aí né Que o inscrito aí me pediu né E eu vou ficando com esse vídeo Aqui por aqui né galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando galera Entre no Discord do canal Vai ter mais três sorteios Hoje à noite É Que mais É Passe na comunidade lá do Amino Tá Do comunidade do Roblox Também a do canal agora né galera Que é a novidade aí Que lá também vai tá Tendo sorteio de Robux E é isso galera Até um próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau